Olá, Benders! Aqui é o Patrick e a gente tem mais novidade. A semana começou agitada, com diversos portais anunciando o início das gravações da adaptação em live action de Avatar A Lenda de Aang pela Netflix. Elas se iniciaram ontem, no dia 16 de novembro, e vão até meados de maio de 2022. A lista do elenco regular foi oficialmente divulgada com novos atores confirmados. Além dos atores do time Avatar, que a gente já mostrou nesse vídeo aqui, temos agora o Senhor do Fogo Ozai, interpretado pelo Daniel Dae Kim, o Tio Iroh, interpretado pelo Pooh-san Hyung Lee, o Monge Gyatso, vivido pelo Lin Kei-siu, e o Almirante Zhao, que será interpretado pelo Ken Leung. Não sei se eu falei o nome da galera certo. Além disso, a Netflix anunciou que a produção da série ocorreria usando um novo volume de produção virtual projetado e operado pela Pixomondo Virtual Production, a PXO. O palco de 23 mil pés quadrados tem 25 metros de diâmetro e 8 metros e meio de altura, com mais de 3 mil painéis de LED. É o mesmo tipo de tecnologia usada para fazer programas como The Midnight Sky, da Netflix, e talvez o mais famoso The Mandalorian, do Disney+. O Albert Kim, showrunner, roteirista e produtor executivo da série, disse o seguinte, Estamos entusiasmados em iniciar a produção deste projeto incrível e estamos especialmente animados em trabalhar com os dobradores de tecnologia da PXO, para criar o maravilhoso mundo de Avatar usando as técnicas mais avançadas disponíveis para cineastas em qualquer lugar do mundo. As filmagens se iniciaram ontem, no dia 16 de novembro, e se estendem até maio de 2022. E a data de estreia, vocês me perguntam? Segundo informações atualizadas na página da série no IMDB, a data de estreia está marcada para 2 de agosto de 2022. Mas essa ainda não é uma informação oficial da Netflix, ok? Enquanto isso, a gente aguarda mais novidades. Segue o Mundo Avatar lá nas redes sociais também para saber de tudo isso na hora. E até o próximo vídeo. Tchau!